É galera, e por aqui é pressão, meio dia e trinta sem almoço, minha esposa tá na feira, meu pai também, não tem ninguém em casa aqui, na minha mãe nem nada Por isso que a minha mãe tá fazendo uma casinha lá embaixo, porque no sábado a gente vai fazer um almoço lá, um almoço na roça, vocês vão acompanhar Vai ter umas comidas bem legais, minha mãe vai preparar lá pra gente almoçar, porque não sabe, minha esposa vai pra feira Vender lá umas mercadorias, eu não posso ficar lá porque eu tenho que voltar pra irrigar, pra ajeitar os bichos, é uma correria, vamos galera Aqui é o original da roça, galera, esse povo fica se fingindo aí não, querendo inventar as coisas Agora eu vou moer aqui ração, pulgada, vou botar ali pra quem quiser acompanhar, muita gente gosta de ver esse tipo de vídeo Vou botar ali, já preparei ali a bancada, vou posicionar o celular pra dar pressão E esse bicho tá me rindo de pegar galera, não sei nem se ele vai pegar, tá muito bom de pegar não Quem quiser me fortalecer deixa um like aí, quem quiser seguir já se inscreve Aqui eu vou tá ensinando como você ganhar dinheiro com pequenas propriedades Dicas sobre hortaliça, plantação, pimentão, tomate, muitas coisas, vamos galera, vamos cuidar né Aí galera, bora ver se o bichão pega né Eita galera, pra cima da frente, calma Vou mudar pressão agora, ou ele pega ou meu braço se quebra, eu boto pegado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.